Vamos falar sobre um presidente do FED que falou que blockchain não é adequado para CBDC. Isso é interessante, dá pra gente explorar alguns conceitos aqui, bem interessantes, dessa história toda. E vou dizer pra vocês, eu concordo com ele. Essa notícia foi sugerida por Anônimo 1001. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o presidente, ele já foi presidente do FED de Boston. O FED é o Federal Reserve americano, é o Banco Central americano. Mas ele tem vários bancos centrais nos estados lá. Então ele era o FED de Boston, Erick Hosingham. Ele falou algumas coisas sobre uma pesquisa que está sendo feita entre o Banco de Boston, o FED de Boston e o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Veja, todos os países do mundo estão correndo atrás de fazer CBDCs. O que é uma CBDC? Central Bank Digital Currency. É uma moeda digital de banco central. É uma moeda que é totalmente digital, ela não tem formato físico. Então nisso ela é parecida com o Bitcoin e com as outras criptomoedas. Mas fora isso, não tem mais nenhuma semelhança. A CBDC seria, por exemplo, o caso aqui no Brasil, eles estão pensando em fazer o real digital. Ou lá na China, eles fizeram o Yuan Digital, né? Que é uma versão totalmente digital da moeda. E, bom, a gente já falou aqui o quão ruim é o CBDC. Eu sou, acho que é uma coisa que certamente vai acontecer, porque os estados todos querem mais controle sobre a moeda. Mas, infelizmente, por isso, infelizmente vai acontecer a coisa, porque é interesse dos estados. Mas isso não ajuda em nada aos indivíduos. Ao contrário, pra nós indivíduos, pra quem usa o dinheiro, isso é uma porcaria danada. Permitem controles absurdos nisso daí. Então é uma coisa pra gente ficar atento. Mas aí tem um outro aspecto que ele coloca aqui, que eu acho bem interessante. Que ele fala que é um erro o pessoal que quer fazer um CBDC com blockchain. E, de fato, é uma besteira. É o que eu falo. A grande vantagem do desenho do Bitcoin, de ser distribuído, de ter blockchain isolada e coisa e tal, em vários servidores, em vários nodos, pra poder fazer a distribuição da moeda, é justamente porque a ideia central do Bitcoin é não ter um servidor central. É não ter uma entidade central que controla a moeda. Se você vai ter uma entidade central que controla a moeda, no caso o Estado, né? Ou seja, vai ser o Estado emitindo aquela moeda. Nesse caso, não há porquê você ter um blockchain. Não faz sentido. É muito mais barato você ter simplesmente a moeda centralizada. Você vai ter uma grande ledger lá no megacomputador americano, no Fed lá, que vai dizer quanto cada pessoa tem de dólar virtual, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil eu não sei como é que tá o projeto da CBDC brasileiro. Mas isso aqui é um aviso que, de fato, usar a blockchain pra esses casos é besteira, né? A blockchain é útil para o Bitcoin justamente porque ela permite você fazer a distribuição das informações. Ao invés de você ter um banco de dados centralizado, você tem um banco de dados separado em vários pedaços. E a blockchain permite que você ordene as transações de uma forma indelével, uma forma que você não pode alterar posteriormente. Nada disso é necessário no caso de um banco centralizado. Se você tem um banco centralizado, a transação que chegar primeiro naquele banco de dados é a transação que foi validada. Você não precisa ordenar as transações na blockchain porque você ordena elas no tempo. Você já sabe lá no banco, na centralização completa lá do banco, você já sabe qual que chegou primeiro, portanto, qual que é a transação válida, né? Toda essa parte do Bitcoin, de mineração, de blockchain e coisa e tal, é totalmente desnecessária numa CBDC, numa moeda centralizada. Simplesmente não precisa. Agora, não quer dizer que o governo não possa usar isso também. Ele pode usar isso se ele quiser. A questão que ele coloca aqui é que simplesmente não faz sentido. É muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais rápido, dá muito mais velocidade você simplesmente centralizar tudo num bancão de dados. E o curioso é que isso dá aquela ligação que eu faço sempre aqui, que eu falo que existe uma diferença muito grande entre o Bitcoin e as outras criptomoedas. E volta e meia você vê alguém dizendo que não, mas a minha criptomoeda faz transação rapidinho, ela faz transação a cada 5 segundos e é barato, é de graça e coisa e tal. E é o que eu falo. Esse tipo de coisa você não vai conseguir competir. Por quê? Porque isso daí vai bater no banco central. Você tem uma moeda que é um pouquinho mais centralizada que o Bitcoin e não é tão centralizada quanto a CBDC do governo. Mas aí se o seu ponto de ganho, a única coisa que você ganha é ser mais rápido, você perde para a CBDC, porque a CBDC vai ser muito mais rápida e vai ser muito mais barata a transação. No final das contas, a única desvantagem da CBDC é ser centralizada. E aí é o que vem todo o problema. Se é centralizado, você está na mão do governo, acabou. O governo determina tudo, define tudo, como é que vai ser a moeda, imprime moeda se quiser, enfim. A grande beleza do Bitcoin é justamente a capacidade dele de ser imune ao governo. E o algoritmo dele, o fato de ser a cada 10 minutos, isso tem uma lógica. Se for muito rápido, você começa a ter a possibilidade de você desenvolver cadeias em Y muito grandes e você perde com o tempo a capacidade de evitar transações duplicadas. Então o fato de ele ser tudo ligado, você ter a ligação de cada emissor e receptor da moeda, tem um motivo também, permite que você faça contabilidade para saber que ninguém está roubando na rede. Então tem uma série de desenhos que as pessoas encaram como coisas ruins do Bitcoin, mas só porque elas não pararam para pensar, não pararam para ver o que é a lógica por trás daquela coisa. Existe uma lógica ali que é justamente evitar a centralização a todo custo. Esse é o único valor do Bitcoin, é não ser centralizado. Ora isso, meu amigo, é o que eu falo. O CBDC vai ser muito mais rápido, vai ser muito instantâneo, vai ser barato e vai funcionar muito bem, porque o governo pode despejar dinheiro nisso à vontade para fazer funcionar. No final das contas, não tem como competir nesse ponto. A única coisa importante é a descentralização de uma criptomoeda e aí é nessa que as outras criptomoedas todas se dão mal. Então ele explica aqui um pouco mais, que ele fala que na verdade se você parar para olhar, você só tem três modelos que ele considera que são arquétipos mesmo de moeda, que seria a CBDC, que é o que o governo daria, a stablecoin, que é uma moeda que é mantida pareada com outra, isso para ele faz sentido. Faz sentido realmente, você tem essa vantagem de parear moedas. E o Bitcoin, repara que ele não fala de criptomoedas, ele fala do Bitcoin, porque o Bitcoin é o que faz a diferença. As outras criptomoedas todas, o fato de elas serem mais centralizadas, simplesmente destrói qualquer vantagem competitiva que elas tenham. É lógico que você tem outras coisas aqui no meio do caminho, tem toda a parte de DeFi e coisa e tal, mas o fato é que, na visão dele, em termos de moeda, é isso que você tem realmente como coisas significativas nisso daí. Então é isso daí, CBDC vai existir no futuro, não tenha dúvida, eu também acho que vai ter, é muita vantagem para o governo uma moeda digital, mas esquece, não tem nada a ver com o Bitcoin, no final das contas, é só uma moeda digital. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.